Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1 Tamo recebendo mais um MC Sonhador, uma história de vida de MC MC Pretinho da BA, tá aqui com a gente aí Salve cachorro Da hora, Pretinho da BA, da onde que você veio? Você veio da Bahia mesmo? Foi, Bahia, nasci no interior, mas fui criado na capital, região metropolitana, Camassari, tá ligado? Aí, dentro dos meus 13 anos eu sonhei no funk, e o sonho é estourar no funk paulista A gente tá morando aqui em São Paulo, quanto tempo? Ah, vou fazer um ano já Ah, vou fazer aniversário do mês que vem também agora Vou dar hora, hein? Fazer 22 anos Então já vai sair o seu trampo aí, né? É, pra gente ver, aí vai dar certo Legal, legal, legal Rapaziada, tamo lançando o Pretinho da BA aí, veio gravar um som da hora aí, um funk dançante, né? É E Pretinho da BA, por que Pretinho da BA? Ah, passa, porque, pra começar, BA porque sou baiano, né? Eu vim da Bahia, aí o Pretinho... Tá, o BA da Bahia É É a sigla, né? Pra quem não conhece BA É a origem A minha origem, eu vou mais pela minha origem Pretinho, porque eu sou fã do MC Dedê e o Kevinho Aí eles tinham uma música lá, eu não lembro muito o nome, mas mais ou menos ele fala assim MC Dedê, ela pisando o Pretinho, tá fácil dizer que me ama Minha fama de paz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho, tá ligado? Essa letra dele aí, Pretinho, eu falei que porra não, eu gostei do nome Também já tem outros artistas também, como MC Pretinho, que tem MC Pretinho, aí eu peguei e escolhi, não, você é o Pretinho da BA, tem o MC Pretinho também Foi tu que denominou o nome, foi tu que escolheu? E a música, quem compõe as tuas músicas? Eu mesmo, eu mesmo que componha a mesma música, eu tenho umas 15, mas eu tô com sonho em 3, tô com sonho em 3, aí fé em Deus, aí mostrar o meu primeiro trabalho, quem gostar da primeira eu tenho certeza que vai gostar da Silvio Esse rasteiro que eu gostei do seu aí, como que é o nome? Ah, na intenção de causar Canta aí um pedacinho pra rapaziada, vai lá, solta a voz Já conheço essa novinha, olha só como ela tá Já bebe e fica loucona, na intenção dela causar No baile chama atenção, embrasa e perde a linha Quando for parar pra ver, já dá pala de calcinha Se você não acredita, parceiro vou te falar Desce bebida pra ela, pra tu ver ela dançar Ela joga, quebra e pina, senta e quica sem parar Ela joga, quebra e pina, senta e quica sem parar Esse é o tipo de música, né, que precisa da produção, botar um cavaquinho, deixar lá pro beat da hora, porque é mais montagem, mas tem uma melodiazinha legal aí A gente vai tá produzindo, vai lançar aí no Spotify, Google Play, Deezer, iTunes, Apple Music, todas as plataformas digitais Vamos lançar também no Facebook, vamos lançar também no canal de Rui e o Funk, já aproveita e se inscreve aí no canal, tá bom rapaziada? E é daquele jeito, é o Pretinho da BA, tem que ter o Swing da Bahia, né, tem um pouquinho essa música, né, o Swing da Bahia, né? É, tem, é, eu vim de lá, né, a origem já estiga, mas eu tenho outros estilos de música também, funk mesmo Pode crer Como eu te falei, que eu tô no sonho, ó, tem Machuco Rabetão, sou muito fã do Lan, cara Essa música é light também, eu sou, é, Machuco Rabetão, tenho um sonho de cantar com o MC Lan E tem outras músicas também que eu sonho de cantar com os outros artistas, tipo a MC Mirella, tem uma música Pedrada também A Mirella, Mirella falou que eu sou velho Ah, eu pareço um pouquinho com ela, não pareço? É, a Mirella, achei que era ela que estava aqui É, falei, ó, eu tô apaixonado É Ô Mirella, vamos aprender a cantar, Mirella Ó, tamo junto e misturado, o DJ Ru e o Vovão tá lançando o Pretinho da BA, certo? Aguardem lançamento total aqui com a galera E, família, se vocês, se vocês curtir, tá ligado, deixa um like aí, compartilha Que tenham fé em mim, ó, primeiro vocês têm que acreditar em si próprio, né? Então eu acredito em mim, eu creio que vocês vão gostar Dá um aquele like aí lá, pra mim se gostar mesmo É legal falar com ele, porque não precisa ficar falando muito Ele não se fala, ele não se entrevista Ele não se entrevista, né, mano? Ah, tem que tentar ser a família gostar, tá ligado? É uma música criança, papai, vovó, pode escutar Tantar lá em casa, lá com a vassourinha, escutando a música É, não vai agredir os ouvidos da vovó, né? Não, lógico que não A música é light, é boa, família Classe A Pretigo a B, A, G, R, U, T, O, N, S, Modinha É nóis, pudeu Pão!